e explicou para os líderes as 10 medidas, explicou o Lava Jato, e os caras tinham uma resistência em relação ao Lava Jato, era de uma visão mais esquerda, até uma hora o cara falou, tá bom, roubaram, roubaram, mas todo mundo sempre roubou, roubou para os ricos e agora estão roubando para os pobres. Gente, não tem isso de roubar para os pobres, é um equívoco achar que roubou para os pobres. Eu estava vendo um vídeo do Sérgio Cabral agora, semana passada, em que o juiz lá pergunta para ele, é um vídeo público, está aí no YouTube, pergunta para ele, olha, vocês desviavam o dinheiro dos contratos de saúde? Ele sim desviava, desviava eu e o secretário de saúde, a gente desviava 5% dos contratos de saúde, mas antes da gente era 30%, era 20%, 30%, como se fosse assim bonzinho. E ele até falou, olha, não estou querendo me pintar aqui de bonzinho, mas só estou reconhecendo a realidade, antes era 30%, agora na minha gestão era 5%. Eu sou um corpo muito mais eficiente. Exatamente. E aí veio a pergunta, e você sabia que isso tira dinheiro da sociedade, tira dinheiro do atendimento? Aí ele vem e responde assim, olha, claro que a gente atendeu muita gente na área de saúde, mas se desviou 5 milhões a cada 100 milhões, podia ter atendido mais 5% de pessoas. É atendimento de cirurgias que não foram feitas, transplantes não foram feitas, córneas não foram trocadas, cataratas não foram tiradas, vidas não foram salvas, pessoas em hospitais vão ver... Fora que isso não põe em conta a ineficiência do recurso aplicado, que com certeza existiu, e que isso é muito mais custoso. Com certeza, porque você superfatura os contratos. 5% de propina é só um pedaço do lucro extraordinário que o empresário teve pagando aquela propina. Ninguém paga a propina para ter prejuízo. O empresário paga a propina para ter um lucro maior do que ele teria se não pagasse propina. Claro. E mais uma coisa, se os diretores da Petrobras fizessem voo e o solo, se eles se corrompessem sozinhos, bastava os empreiteiros irem reclamar? É verdade. Eles caíam todos. Para quem nomeou? Quem nomeou eles? Quem nomeou era o ex-presidente que nomeou. Caía todo mundo, porque os empreiteiros tinham um canal direto. Esse esquema é um esquema que só funcionava se tivesse gente mais graúda envolvida. Pode ser. Quem estava em cima. Então, quando você entende o sistema, como ele funcionava, você vê que a liderança não eram os funcionários da Petrobras. A liderança era político-partidário. E foi isso que a gente explicou naquela coletiva de imprensa, em cima da denúncia. A gente buscou explicar o sistema, porque era uma série de indícios, era uma série de indicativos que mostram. Você precisa entender o modo como funcionava o esquema para você entender quem estava comandando, quem era responsável. Isso, de novo, na nossa perspectiva, é o que está lá naquela acusação. O Supremo anulou tudo, voltou tudo a estacar zero. Então, toda pessoa inocente até o final do processo não vai ter condenação nesse caso. Eu não estou falando que ninguém é culpado, mas só estou falando das provas que foram carreadas, do que se tornou público. Estou falando do passado em cima das provas existentes e daquilo que já foi noticiado, lembrando que esses casos foram anulados pela Justiça. Então, já pode perder a esperança de qualquer coisa, porque provavelmente vai ficar por isso mesmo. Igor, não só nesse caso. Isso vai ser a regra. Quando acabou a prisão em segunda instância, quem vai para a cadeia? Quem vai para a cadeia? Não ele. A preocupação tem que ser Lula, a preocupação tem que ser todo corrupto, entendeu? A minha preocupação é muito mais ampla. Eu não gosto de pessoalizar nessa questão, porque eu quero que todo mundo perceba, seja pessoa de direita, esquerda ou centro, que é com você, é pessoal. O cara está tirando dinheiro do teu bolso. O brasileiro quer um prato de comida na mesa, isso é essencial, isso é importantíssimo. Redução de pobreza, redução de desigualdade. Mas o cara quer que, enquanto ele está comendo, não entre um cara e retire a comida da geladeira dele, porque ele vai ser roubado, entendeu? Não adianta ter o prato de comida e ser roubado na geladeira. O brasileiro quer comida no prato, e isso é essencial, mas ele não quer ser enganado. Ele quer a mudança da realidade, isso todo mundo quer. Então, a gente tem que entender como que funcionam as coisas, quem faz de um jeito, quem faz de outro jeito. A gente tem que buscar ler a realidade para a gente decidir que futuro a gente quer para o nosso país. Tu diria que a Lava Jato é uma página virada na história do Brasil e agora a gente tem que pensar no que vem depois? Não, Igor. Eu diria que a Lava Jato é uma página aberta, porque é uma ferida que continua exposta. É como eu disse o seguinte, você foi ao médico e o médico diagnosticou você com câncer. Um tumor. Espero que nunca aconteça, mas vamos supor que isso aconteça. Pode acontecer comigo, vou usar a mim mesmo. Digamos que eu vá ao médico e o médico diagnosticou que eu tenho um câncer no estômago, um tumor no estômago. Passou esse diagnóstico, passou um mês, dois meses, três meses, isso é página virada na minha história? Não! Porque o tumor continua lá. Isso vai ser página virada quando for e fizer a cirurgia. É mais traumático fazer a cirurgia? Dá trabalho? Vai ter uma convalescença? Sim, mas eu tenho que ir e fazer a cirurgia e resolver esse problema. Enquanto a gente não abordar e alcançar a solução, a Lava Jato vai ser uma ferida exposta e aberta na nossa história. A Lava Jato vai ser uma ferida exposta e aberta na nossa história.